Música Bem, estamos de volta com você E eu não falei no primeiro bloco Porque eu estava só esperando As nossas convidadas chegarem aqui Para o estúdio São mulheres especiais, mulheres de Deus Que estão aqui nesta semana Para um grande evento De mulheres da igreja Do Ministério de Madureira Que é o SIBEM Eu não vou falar muito Porque eu vou deixar elas falarem São mulheres agraciadas Eu que me sinto agraciada hoje Pela presença delas Aqui no Abrindo a Bíblia E elas vão ministrar também No segundo bloco A pastora Keila estará ministrando a tua vida Trata-se da pastora Keila Ferreira Que é presidente nacional Do SIBEM Desse grande mover Que alcança muitas mulheres Não somente aqui no Amazonas Mas de todo o Brasil Vou deixar ela falar um pouco mais E também da nossa amiga pastora Gláucia Loureiro Gláucia de Paula Ela já esteve aqui com a gente A gente vai aqui Dar boas-vindas a vocês Um prazer, pastora Ter a senhora aqui Eu me sinto muito honrada de estar aqui Obrigada Manaus É uma cidade maravilhosa Um povo lindo Amém E você faz parte de toda a história Da SIBEM Amém Amém E pra nós é uma honra muito grande Estar aqui Com você Amém Você, sua mãe Que foram pessoas Que nos abençoaram Ministraram sobre as nossas vidas E vocês fazem parte dessa história Do sucesso desse congresso Poxa pastora É uma alegria Tê-la aqui com a gente A gente vai conversando assim Sobre como começou o SIBEM E também do teu trabalho Com as mulheres Na Assembleia de Deus Do Braz Em São Paulo Não é isso? A pastora A SIBEM Ela começou há 47 anos atrás Pela Missionária Azélia Macalão Ela fundou esse congresso Na verdade Houve uma Uma visão profética Em Brasília Com Com algumas irmãs lá Eles estavam construindo a catedral Que foi inaugurada agora há pouco tempo E ela Nasceu o desejo de reunir essas mulheres Então começou com o objetivo De reunir Pra elas compartilharem Ações sociais Como é que cada uma poderia fazer A ação social melhor na sua igreja No começo Ela queria dar o nome de assistência social Só que era o regime militar no Brasil E esse nome Assistência social Não podia ser usado E aí Deus mostrou pra ela Essa frase Conferência Essa palavra Confederação Confederação E aí ficou confederação E que ano que era esse Esse ano foi 1047 São 50 atrás Ela começou o congresso Dois anos depois Então faz esse tempo já Faz Me fugiu agora a data fixa Mas Nos meados de 60 De 60 60 e Final É como se Final de 50 50 e 60 Faz muito tempo E ela começou esse trabalho Implantando no Brasil E ela começou um congresso O primeiro congresso Foi na igreja de Madureira Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Sim Depois Ela fez o congresso Na igreja Do De Brasília Na catedral E aí depois fez Ela já começou a adoecer Fez até o Quarto congresso E aí passou Pra missionária estética Aí a missionária estética Trouxe toda uma visão Pro congresso Uma Uma característica Diferente De preparar essas mulheres Pro ministério Eu acho que nem ela Tinha noção Do que ela tava fazendo Tô entendendo Aí mudou A magnitude Do que ele se tornaria Ela mudou um pouco Esse perfil Só assistencial E trouxe a mulher Pro ministério Que lindo E o que que acontece Eu comecei a acompanhar A irmã Esté Como secretária Há 23 anos atrás Há 22 Há 24 anos atrás Comecei a acompanhar E me apaixonei Porque eu nasci na igreja Na semana de Deus Eu vi aquelas De moça trabalhando Nós aqui todos nascemos E eu queria fazer aquilo Eu sempre tive uma admiração Muito grande por ela Pela Pela Bispirene E eu queria fazer aquilo E comecei como secretária No congresso Ajudando Fazendo E depois Eu acho que você nunca imaginava Um dia Que você estaria Liberando Não Esse grande movimento Se bem tomou Uma proporção Muito grande Muito grande Muito grande E agora Deus me deu Um novo projeto Eu ainda não Compartilhei Estou compartilhando Aqui a primeira vez Com vocês Que é da gente Trazer as jovens Para perto de nós Que lindo Eu tenho uma filha De 17 anos Nós temos filhos A Marina A Marina E eu acho assim Que as meninas Precisam estar um pouco Mais perto das mães Com certeza Eu acho até Para ter esse legado E eu estou Vou fazer um desafio Para elas esse ano Próximo a se bem A gente trazer mais jovens Que tremendo Trazer essas meninas Para perto Que visão linda Para o congresso Não envelhecer Porque Ele tem que ter continuidade E essa continuidade Virar das jovens Que as mães Que as pessoas Que estão ali Vão poder também E uma continuidade Sem o sofrimento Sabe Sem aquela obrigação Eu quero assim Que elas tenham Pela se bem O que eu tive Quando eu conheci Eu tive aquele impacto Não é isso que eu quero É aqui que eu quero ficar Que tremendo É aqui que eu quero fazer Exercer meu ministério aqui Então eu preciso Que elas entendam Essa visão E o congresso Continua Vai ser tremendo Eu quero dar uma pausa Aqui para dizer para você Não sei qual câmera Que olha Acho que é para essa aqui Que esse se bem Vai estar aqui Agora em Manaus Vai acontecer No auditório Canaã Que é aqui Do outro lado Da UFAM Aqui em Manaus O Complexo Canaã Começará hoje à noite Hoje à noite Dia 11 Dia 12 Dia 13 E tem o término Dia 14 A meio dia Então são 3 dias Com muita unção Ministração da palavra Louvor Muitas atividades Isso tudo Para o crescimento espiritual Da mulher Não somente as que estão Vindo de fora Mas as que estão aqui em Manaus Também É aberto a todas as mulheres Ou é mais assim As mulheres do Madureira Não Todas as mulheres São nossas convidadas Você que quer participar Venha Vai ser uma bênção Nós vamos ter ministrações Assim Fantásticas As caravanas participando Nós temos irmãs Vindo do Rio Grande do Sul Que vão participar Gente que longe Com roupa típica Então Vê isso Pega nosso calor aqui de Manaus No meio de uma crise Que a gente está vivendo Isso é um milagre É um milagre Porque não está fácil a situação Elas estão todas nos hotéis Elas estão maravilhadas Na cidade Que lindo Fazendo turismo E são pessoas Comuns Pessoas Mas sabe o que eu acho lindo? Que essa força Dessa unidade É o poder Do amor de Cristo Na vida das mulheres Que fazem elas se unirem Por essa causa Guardam um dinheirinho Porque sabe que É um evento que é anual Não é isso? Ou de dois em dois anos? Não, anual Anual Então vai dando jeitinho Para que esse momento aconteça Não é isso? E aqui também A Cláudia está tão quietinha Aqui do nosso lado É bom ter você aqui também Cláudia Obrigada Raquel É sempre uma alegria Muito grande Uma satisfação Estar aqui Porque o ambiente desse estúdio Ele é repleto da presença de Deus A gente chega aqui E sente paz Amém E sabe que O que nós estamos sentindo Ao chegar aqui Todos os telespectadores Também sentem Glória a Deus Eu estou feliz De estar podendo Estar ao lado Da nossa presidente Esta manhã Amém Que além de ser A nossa pastora Nacional É uma mulher de Deus Com certeza Simples como nós As vezes quando a gente conhece A pastora A pastora Aquila Só de olhar Tem uma visão E quando começa a conviver Percebe o tamanho da simplicidade E o coração Abençoador Com certeza Nós temos Essa experiência Eu também com ela Você que está vendo A pastora Aquela Ela é muito bonita Por fora Mas ela é linda Por dentro Quem conhece Ela sabe A beleza interior Graças a Deus Por esse legado Que o Senhor Até hoje Que coisa maravilhosa Onde Deus falou muito comigo Também Foi uma experiência tremenda Estar ali com vocês No ENEP Também Que é o Encontro Nacional De Esposos e Pastores Em outros momentos Também Onde eu conheci melhor A pastora Aquila E a pastora Gláucia E a pastora Gláucia Foi uma irmã Para mim também Porque ela Estudou no IBAD E aí a mamãe Que meio que pegou Ela assim Foi mãe também Adotou Foi uma bênção Muito tremenda É uma outra parte Desse legado Que a gente tem Com certeza Ter sido filho do IBAD Com certeza É uma bênção Eu gostaria também Antes de nós entrássemos Talvez no próximo Volta para a pastora Aquila Ministrar para nós Essa manhã Uma palavra De falar também Sobre o trabalho Que a pastora exerce Lá Numa grande igreja Em São Paulo Que é a Assembleia de Deus Do Brás Que eu também tive o prazer De estar lá Como é que eu trabalho Lá com as mulheres Pastora? Olha Desafiador Eu lembro que eu cheguei A primeira vez Ela estava começando Com elas Estava começando Com elas É um trabalho Muito dinâmico Lá a gente faz O Corafés Que é o congresso De oração e ação E Deus está fazendo Coisas lindas Esse ano Nós temos um congresso E nós tivemos Eu tenho Cada período As igrejas vão cooperando Nós tivemos Doze mil mulheres Participando No congresso É muita mulher Então é muita mulher Esse ano Eu estou vendo Um espaço Para tentar fazer Pela primeira vez Todas elas juntas Que eu não consigo reunir E Deus está fazendo Coisas muito especiais A mim Deus está salvando Que grande Que grande Que grande Restaurando E assim Colocando a mulher No seu devido lugar Amém Eu acho que toda a visão Do nosso trabalho Eu estava falando agora Para Agora há pouco Para a minha cunhada Tudo isso Eu acho que é Para Deus Trazer a mulher De volta Para o seu lugar Que lindo A mulher tem um lugar Esse lugar É É É um lugar De Intercessora De Daquela mulher Que está no templo Orando e buscando Pela família Que lindo E eu acho que a gente Ao longo do tempo Perdeu um pouco isso E Deus vem É Exemplo Não tem como a gente Falar de trabalho De mulher Sem citar Armandóris Não tem Armandóris Eu acho que foi a grande Uma das mentoras Desse trabalho Amém Você Pastora Rebeca Então eu acho Que é esse o propósito Acho que as nossas mães A nossa Esse legado Que a Glaucia Coloca aqui É a gente entender O lugar Que nós temos Que ocupar Que é o lugar Que as nossas mães Ocuparam É verdade E é por isso Que é tão tremendo Como Deus tem colocado No teu coração Pastora Aquela De agregar As jovens Exatamente Porque é um legado Para elas também Elas são o futuro Da igreja É uma É uma É uma Aquela coisa pesada Para elas estarem Já participando Que bom Que gostoso E Que inovador Porque eu acho lindo Do Cibem também Que vocês escolhem Cidades diferentes É Não é Vocês abençoam As regiões Que vocês passam Aqui A região norte Será abençoada Manaus Por receber E aí Eu sei que uma delas Também parece que foi Em Foz do Iguaçu Então vários lugares Que tem um trabalho Forte Que todo o Brasil Tem E que já vai Despertando as jovens Para esse trabalho E olha Pastora Eu quero aproveitar Essa oportunidade E agradecer Assim A Deus Pela vida É É Dos pastores Que cederam Espaço Canã Para nós Amém A nossa igreja Tem uma unidade Muito forte É O pastor Samuel O pastor Jônatas O pastor Silas É Durante esse período De preparo Da Cibem O pastor Samuel Foi a Belém Nós encontramos O pastor Jônatas Enfim Eles abriram o coração Para nos receber Que lindo Eles estão recebendo O nosso corpo O pastor Aqui do local Da nossa igreja Isso é muito A Deilson Pastor Elisandra Que estão fazendo Um trabalho magnífico E mostrando assim Que a igreja é isso É um corpo só Que lindo Que verdade E nós sempre amamos Muito Vocês Então fica aqui O meu agradecimento Pastor Jônatas Pastor Silas Pastor Samuel Pastor Rebeca Você Que é uma amiga Mais próxima Nossa Muito obrigada Me sinto muito honrada Por ser essa amiga Estar com vocês E vocês aqui Com a gente também Nossos pastores Pastor Jônatas Câmara Pastor Ana Lúcia Câmara São pessoas São pessoas Maravilhosas De Deus Somos bem acolhidos Bem cuidados Bem orientados Para a liderança deles E eu sei que A membresia As pessoas que estão Abaixo da tua liderança Podem dizer a mesma coisa Para mim Pastor Aquila Pela simplicidade Pelo amor de Deus Que está em sua vida Tu tinha algo para dizer? Não Realmente Concordando Com essa Parceria linda Amém Pela oportunidade Que eu já tive De estar aqui antes É visível É verdade O coração aberto A mente aberta É verdade É verdade Nesse aconchego Da igreja de Cristo Como um só corpo É verdade E a gente tem aprendido muito Com o comportamento E o perfil deles Como pastores Que lindo Amém Bem gente Nós vamos aqui Daqui a pouco Não sei quantos minutos A gente tem ainda Temos três minutos ainda Mas a gente vai Alongar um pouco mais O próximo bloco A gente vai continuar Falando um pouco mais Sobre o se bem É se bem que fala? É se bem Se bem E nós vamos então Mas antes disso Eu quero falar sobre também Que você que ouve sempre louvores O louvor do Adebras É da igreja da pastora Aquila Aqueles louvores Tremendos Que nós somos abençoados Igrejas do Brasil Todos estão cantando Estavam em Belém Do Pará Estavam lá cantando Vem atravessar o mar Não vai se abrir E aí É tremendo esse CD Então as igrejas É o corpo de Cristo Que está sendo abençoado Por esse ministério E eles estão aí Vieram para o Manaus Vieram Estão aí Vão ministrar esses dias É uma visão muito forte Do pastor Samuel Que lindo E ele sempre Ele é músico, né? Ele foi do Ibade Tem toda uma influência Ele está na veia Ele está na veia E as canções É de composição dele Que lindo Do pastor Jotão Que é meu cunhado E o Samuel Ele tem essa Sempre teve uma visão De que o louvor Tem que estar aliado Com certeza A mensagem Então quando a gente começou A gente começou no ministério Ele fazia E o que está acontecendo hoje Foi a realização De um sonho De mais de 30 anos Ele sonhava em fazer E realizar E esse ano agora Nós vamos gravar o segundo O segundo está lindo Que lindo Tem louvores assim Que Tem um louvor Que chama uma palavra É um dos que eu gosto mais Do novo E mais ou menos O refrão dele É uma palavra Pode transformar minha vida É uma palavra Pode me dar solução Que tremendo É uma palavra Pode ser minha saída Que lindo E aí termina assim Manda pra casa Uma palavra meu senhor Então isso é muito forte Quando você canta isso E a igreja vai cantando Ah, o céu abre mesmo E o povo recebe E nós temos ouvido muito também Sobre os céus abertos No culto de terça-feira É isso que está Olha como a gente está sabendo aqui Nós estamos aqui em Portugal Nossa, eu estou Eu estou E as notícias estão chegando Que é um culto muito abençoado Que vai até Para já o horário normal dos cultos Que é um sinal de avivamento A cidade toda vai para esse culto na terça Tremendo É, eles enfrentam São Paulo é uma cidade difícil Com o trânsito É, é grande Eles enfrentam o trânsito E aí É E Deus honra E Deus abençoa E o Samuel falando Eu vou começar um pouquinho mais tarde Para conseguir o povo chegar E às vezes vai até 10, 10 e meio E o povo lá recebendo É um prenúncio de avivamento O que Deus está fazendo Ali é uma coisa muito forte Muito forte É bom ouvir isso Bem, nós vamos agora Para um pequeno intervalo Vamos voltar daqui a pouco mais Com mais palavras Da pastora Keila Ferreira E da pastora Glaucia de Paula Daqui a pouco mais Nós voltamos com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau